um bom dia só amor bom dia vendo como eu vejo o dia todo com isso que está fazendo aí vou tomar café da manhã tá aquele diferente mas você sabe como que isso aqui fica melhor com limão vou deixar aqui e vou lá buscar esse limão agora no pé a gente tem um pé de limão é melhor pegar um limão natural se concorda concorda então da licença e filhos bom dia bom dia bom dia da licença tá vou pegar um limão bom dia casa deixa eu ver limão é lá ali ali tem um limão é isso é um bom limão limãozinho aqui assim que é bom agora sim muito bom ai eu acho que eu vou dar uma limpada nessa piscina mano olha tem umas folhas algumas coisas deixa eu pegar o limpador aqui ai deixa eu limpar aqui a piscina a folha aqui ó folha aqui ó limpa limpa e joga aqui ó não tem muita coisa uma na piscina tá preciso tirar essa boia essa boia tá me atrapalhando pronto pronto limpei ted mike vem cá filhos cadê a bolinha em pra gente brincar olha isso é eu vou pegar vem pra cá eu não vou correr até vocês aí vem vão brincar deixa eu ver minhas bananeiras minhas bananeiras tá essa aqui uuuh já tá nascendo aqui em cima e meu amor você tá tão bonita parecendo um ursinho que tá acontecendo que tá parecendo um ursinho nessa manhã ai vou pegar gente ele corre pra lá para eu correr atrás dele mas eu não vou correr atrás dele quer saber desisto de brincar com eles agora mano eu sei que aqui dentro tem uma bolinha que eu posso usar para brincar com os cachorros deixa eu ver aqui no estúdio oi e como a gente vai almoçar a gente não vai almoçar né eu vou lá buscar arroz agora tá espera aqui beleza vamos lá comprar esse arroz agora mano eu acho que para comprar esse arroz eu vou no mercadinho inteligente não tem funcionário eu entro pego pago e saio e eu vou andando beleza cheguei aqui no mercadinho inteligente e tá pelo visto mano não sei se tem arroz é isso é um problema eu acho que seria legal levar um biscoito para comer calma tem que focar eu estou de dieta então como eu tô de dieta eu acho que eu vou levar um refrigerante é acho que isso aqui vai ser mais útil do que o arroz agora eu tenho que pagar aqui já foi adicionado agora finalizo prosseguir e agora é só pagar vou usar o meu Apple Watch mesmo porque eu consigo pagar usando ele olha só olha só pagamento aprovado beleza amor mãe tá tudo bem aí e a para onde que que você tá fazendo no chão do estúdio eu vou lá buscar arroz agora tá espera aqui não era para você levar o pé da letra meu amor ou deixa eu te ajudar ó não tinha arroz então eu tive que comprar só um refrigerante para mim não tinha arroz e agora agora é comer com que tem né tá bom ó depois do almoço a gente pode dar uma dormidinha e depois levar os cachorros para passear que você acha legal legal amor meu bem meu bem oi você dormiu ai eu dei uma cochilada aqui de tarde que horas são duas horas da tarde pois é já são duas sabe o que eu queria fazer agora o que eu queria ir no parquinho você quer brincar no parquinho um pouquinho tá bom vamos lá vamos lá então chegamos na praça meu amor chegamos no parquinho é isso que você queria sim mas o parquinho é lá em cima né é mas olha aqui aqui é um espaço legal porque tem amarelinha já brigou de amarelinha tem coisa assim ó um dois um dois um dois um dois um céu não errei você fez com os dois pés não eu não fiz eu fiz com um pé só vai botar então faz com esse aqui ó isso aqui é assim ó você joga voou mas caiu para fora não é porque voou o vento voou isso aqui é leve ó caiu para fora de novo ó quer saber esquece amarelinha vamos brincar nos brinquedos que a gente veio brincar pode ser chegamos no parquinho inclusive o pessoal tá cortando grama você percebeu até um barulhão é realmente ali tem um campinho qual que é o primeiro brinquedo que você quer ir agora eu quero ir na gangorra vamos na gangorra é o que vai nós dois então vamos vai quem chegar lá por último vai ter que dar um chocolate para o outro deixa eu não 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 ah mano você é muito rápida você é muito rápida vou sentar aqui e você senta aí olha esse esse eu subo e desço só começou mais pesado que você eu sempre fico em baixo e você tá presa aí no alto agora tá presa aí não vou descer graça eu tô achando graça desse subi de novo desse subi de novo é não é você não vai conseguir deixar o preso porque eu sou muito mais pesado ó toim já sei balanço vamos do balanço eu queria ir sentado tá então espera deixa eu vim aqui para trás eu vou puxar que você vai devagar 3 2 1 vai e vai e vai eu tô empurrando forte tá deixa eu ir agora minha vez oi 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 não chega 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 ai tá muito forte agora a gente vai fazer um exercício de força beleza o exercício de força vai ser aqui nessa barra agora ó a gente vai pegar na barra e vai ver quantas barras o outro consegue fazer e quem fizer menos barra tem que dar outro chocolate para quem não vale vale sim esse é muito mais forte que eu tá tá vamos vai deixa eu ver vai você primeiro nessa porque essa porque aquela ali eu nem alcanço mas essa aí você vai ficar com o pé no chão mas essa aqui eu não alcanço é só então vai 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 puxa o copo para cima não consegui nenhum nossa meu amor isso foi um pouco vergonhoso tá agora é minha vez calma deixa eu vir aqui também já que você foi eu vou também tá vou segurar assim isso me aguenta né uma pronto ganhei com uma não meu bem pera que eu vou ir de novo você não vai conseguir nenhuma não conseguiu ser você pulou é realmente tão difícil e se a gente agora pegar trilha que vai para a lagoa aquela trilha que a gente nunca teve coragem de pegar até hoje mas pra que meu bem você quer andar pra gente tentar ir até a lagoa ver se a gente consegue chegar até a orla da lagoa é no meio do mar você tá preparada podem ter animais selvagens lá dentro são duas e meia da tarde a gente tenta se a gente não gostaria na lagoa até as três e meia a gente volta pode ser tá bom então toca aí vamos lá beleza vamos lá já estamos a caminho aqui agora da trilha amor você trouxe o que para a gente ir para essa trilha preparados nada essa água mas é água dá pra gente beber não é velha ela deve ter uns dois dias que ela tá aí mas ela é potável né ok vamos então para trilha eu quero só ver se a gente realmente vai chegar na lagoa ou não beleza rapaziada a lagoa tá bem aqui esse aqui é o caminho que a gente vai fazer preparada amor mais ou menos eu nunca vim aqui eu também não vamos lá tem uns bichinhos ficam voando por aqui cuidado tá porque essas pedras podem ficar bem escorregadias rapaziada nós chegamos no lugar que agora onde a gente vai ter que escolher se vai pela esquerda ou pela direita a seta tá mandando pela direita amor só que o caminho que vai para a lagoa é o da esquerda você concorda que faz mais sentido a gente pegar esse caminho para a lagoa se pegar esse caminho a gente não vai ser na lagoa eu acho que a gente pega aqui porque tem uma seta mandando pra lá mandando pra lá né eu já acho que a gente vai pra lá então vamos jogar para o ímpar tá um dois três e vai três é ímpar ou seja eu ganhei vamos pelo caminho da esquerda ai tomara que eu esteja certo tomara que eu esteja certo eu confesso que o caminho da esquerda realmente parece mais macabro sei lá mas enfim só tirar os matos da frente e a gente vai conseguir chegar na orla da lagoa nossa amor tá tudo bem aí eu queria ter ido por lá sério mesmo ah relaxa amor é só ir de boa aqui ó tem um caminho perfeito calma isso aqui é barro tá cuidado porque é barro e o barro escorrega vambora porque eu acho que a gente vai chegar na hora da lagoa daqui a pouquinho rapaziada chegamos no lugar aqui que tem uma porta aberta eu acho que eu vou entrar amor é literalmente para entrar mas tá aberto é verdade mano que lugar é esse véi a lagoa a lagoa a lagoa caramba amor eu não sei se está conseguindo ver mas bem ali tem uns animais amor capivara é capivara mas ela ataca eu não sei eu não sei eu não sei se a gente vai até lá não vamos chegar um pouquinho mais perto vem vamos chegar mais perto se ela começar a correr atrás da gente a gente sai correndo tá e a gente se espalha beleza ou a gente fica junto acho que a gente se se espalha porque corre atrás de você e se corre atrás você aí você vai querer ficar junto né é caramba olha isso mano é amor realmente aqui é é um lugar mais bonito que eu já vi é muito linda pra gente fazer um piquenique dá pra gente fazer um piquenique aqui depois meu deus eu não quero ir lá não meu bem eu tô com um pouco um pouco assustado não vamos lá mas olha ali elas estão bem ali tranquilas pastando ela tem uma bem ali ó tá andando pra cá tá vendo meu deus elas são enormes elas são enormes eu tenho que fazer um videozinho quero mostrar pra todo mundo depois meus amigos olha só chegamos nesse lugar aqui que tem a lagoa e tudo mais e olha o que temos ali capivaras várias capivaras ea gente está com medo de passar porque é por ali ó a gente vai chegar até elas será que a gente vai ou não eu acho vamos um pouquinho mais perto só pra ver se elas ficarem olhando vamos fazer silêncio se elas ficarem olhando a gente corre amor você sabe que se tem capivara a capivara pode ser uma presa de jacaré se tem capivara pode ter jacaré acho que tem jacaré será é sério tem tá vamos vamos ver vamos chegar um pouquinho mais perto calma com cuidado qualquer coisa amor a gente corre e sobe ali ó naquele negócio tá bom tá bom eu tô assustado eu também eu não sei como é que é capivara velho eu acho que ela corre atrás tá ó não vamos chegar tão perto olha tem um barquinho velejando ali a placa tá falando área de reprodução da espécie quero quero que quero quero é um passarinho sério mas é legal essa orla tá olha o tanto que ela é grande meu deus ela vai até lá ó é meu bem acho que vimos vamos fazer o seguinte vamos voltar pra casa o rinaldinho vai vir aqui talvez amanhã ou no outro dia e a gente vem com ele que você acha pode ser então toca aqui eu vou chegar primeiro em casa tchau tchau tô indo pra casa vou chegar primeiro mas era o seguinte a gente chegou em casa aqui já olha o que eu encontrei para tentar trolar a natália isso aqui pra quem não sabe é uma aranha de mentira tá ligado vou trolar ela porque hoje ela tá me tornando demais então vamos ver se eu vou conseguir dar um susto nela de novo ai ai é meu amor ganhei de você na corrida na volta da trilha hein é sabia que lá na trilha tinha muitos animais selvagens né que você tá vendo aí no instagram meu instagram ah seu instagram entendi meu amor tem uma aranha em você não mexe não mexe é uma aranha de mentira teve graça sim você gritou você gritou não sai sai ó ó não não calma ó calma ó ó calma 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 tá brincando toma então trolei 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 Obrigado.